Tá, vamos começar falando do presidente Jair Bolsonaro, gente, porque assim, a gente vive numa época em que, né, essa coisa que muita gente fala que é a época da pós-verdade, né? Tem tanta confusão acontecendo, é tanta informação desencontrada, que tem muita gente que fica perdida, e é por isso que a gente tá aqui, hein? Que é pra, ó, dar uma atenção e falar, ó, a coisa é essa aqui, o fato é esse aqui. E eu queria saber de onde é que o presidente Jair Bolsonaro tirou essa ideia de que a corrupção acabou. Não tem mais corrupção e, por isso, não precisa mais ter a Lava Jato. A Lava Jato, que foi um dos grandes motivos que levaram o presidente Jair Bolsonaro a ocupar a presidência da República. Dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Tá tudo resolvido. Que barbaridade, né? Claro que todo mundo viu isso como um golpe, mais um contra o Sérgio Moro. Aliás, o presidente, ao lado agora do André Mendonça, que é o novo ministro da Justiça, daquela maneira super indelicada, peculiar, do presidente Jair Bolsonaro, disse num evento do qual ele estava participando no microfone, que, olha, eu estou aqui com o meu ministro da Justiça, que é muito melhor do que o anterior, que era o Sérgio Moro. Então, imagina se isso é uma coisa que se faça. É óbvio que ele está mirando o Sérgio Moro, né? E ele está querendo se defender também. Porque sabe por que está acabando a Lava Jato? E não que a Lava Jato seja uma maravilha, hein? A Lava Jato cometeu muitos erros. A Lava Jato vai ter que responder por muitos erros, injustiças, partidarismos, né? Foi muito atrás de uns e pouquíssimo atrás de outros, por interesse, né? Os procuradores, alguns envolvidos na operação, acabaram com o ego inflado. Um quis se tornar ministro, agora quer ser presidente da república. O outro queria uma fundação com dois bilhões de reais da Petrobras, né? Então, não que a Lava Jato seja uma maravilha, mas, querendo ou não, também colocou muita gente safada na cadeia. Acabou com muito esquema de corrupção. Alguns, de novo, né? Talvez direcionado, pode ser, mas acabou com alguns grandes esquemas de corrupção e que esvaziavam dinheiro do nosso país, né? Agora, quem não gosta da Lava Jato? O povo do Centrão. Eles foram alvo da Lava Jato. Muito. Não só o PT e o PSDB, mas o pessoal do PP, né? Do Valdemar Costa Neto, foi até preso. Roberto Jefferson. Roberto Jefferson. Esse pessoal do Centrão, que agora é amigo do Bolsonaro. Então, acabar com a Lava Jato é moeda de troca. Você me ajuda nas votações no Congresso a fazer o que eu quiser, Bolsonaro diz. E o pessoal, na contramão, fala. Ok, você acaba com essa história de ficar investigando a gente e mandando gente pra cadeia. Ok? Ok, fechado. Muito preocupante. Pra vocês terem uma ideia, olha só quem estava elogiando o presidente Jair Bolsonaro pelo fim da Lava Jato. O senhor está apoiando o Jair Bolsonaro rumo à reeleição? Não, eu não estou apoiando, eu não sou da base do governo, mas eu entendo que o Jair Bolsonaro, para além das diferenças que nós temos, ele pode deixar um grande legado para o Brasil, que é o desmonte desse Estado policialesco que tomou conta do nosso país. E ele já encadeou várias medidas, desde o COAF, a questão da receita, a nomeação do Aras para a chefia do Ministério Público, a demissão do Moro, agora a nomeação do Cássio. Eu acho que esse é o grande legado que ele pode deixar para o Brasil, que é o desmonte desse sistema que causou muitas vítimas nos últimos anos e tentou substituir a política nacional. Renan Calheiros. Renan Calheiros achando Renan Calheiros, que eu me lembre, que eu perdi as contas já, mas eram 12 processos, pelo menos, contra Renan Calheiros. Está achando ótimo. Foi justo a Lava Jato em alguns pontos? Foi sim. Foi sim. Interferiu na política brasileira? Interferiu sim. Nas eleições, divulgando áudio que não deveria, ilegalmente, intencionalmente. Agora, de novo, está na fuça ali de um monte de bandido salafrário corrupto, que agora está, ó, aplaudindo o presidente Jair Bolsonaro. A gente vai ver com o que é que é um monte de bandido salafrário. O que é que é um monte de bandido salafrário? Obrigado.